Fala aí, aqui é o Ricardo Polesso, cara da foto.com.br E essa semana eu vou pegar uma foto minha e vou processar de novo, junto com você aqui, passo a passo Pra gente sair dessa foto original e chegar nesse resultado aqui Seguindo alguns processos rápidos dentro do Adobe Lightroom Então vamos lá? Maravilha! A foto de hoje foi capturada de novo lá na Grécia Então como você deve estar acompanhando os últimos vídeos Grande parte das minhas fotos tem sido essa viagem pra Grécia Que honestamente foi uma das que eu mais fotografei em toda a minha vida Eu tirei muitas fotos aqui E essa específico é um retrato da minha namorada Você talvez consiga ver ela aqui A silhueta dela, na verdade, bastante escura, né? Mas eu dando um zoom aqui eu consigo fazer forma dela Ela segurando aqui a câmera Afinal de contas ela também é um cara, uma mina da foto Assim como você pode ser também, né? Então é o seguinte, ó Eu quero pegar essa foto aqui e dar uma retocada Dar uma corrigida em algumas coisas aqui pra deixá-la mais interessante Então eu vou começar fazendo isso Aqui embaixo Deixa eu tentar remover aqui a aberração cromática E o desvio, a correção de perfil Que nada mais é do que a remoção de vinheta Alguns defeitos de lente Que o Lightroom já faz pra gente automaticamente Você pode ver aqui então Que ele já carregou a minha lente, né? Que no caso aqui foi uma Sigma de 10 a 20 milímetros Uma super angular E eu fotografei aqui em 10 milímetros Eu decidi fazer isso pra ter Esse efeito de paisagem bastante grande Ele gera uma distorção nos cantos E isso se usado de maneira inteligente Fica bastante legal nas suas fotos Tá, e eu também optei por fazer uma exposição um pouco mais escura Aqui então foi 1 por 6 A minha velocidade de obturador Abertura do do diafragma em 7.1 E ISO 100 Então pra eu fotografar com essa velocidade aqui Você acertou Eu precisei de um tripé E eu estava usando ele na hora O sol já tinha se posto Aqui a gente mal e mal tem um pouco da cor aqui Quente Dá pra ver um pouquinho aqui do laranjado Do amarelado Mas mesmo assim eu tenho um céu bastante interessante Eu vou querer retocar o céu E deixar esse primeiro plano um pouco mais dramático Então vamos começar aqui Eu vou abrir as sombras Consideravelmente Colocar aqui 60 Os brancos eu vou puxar pra direita também Os pretos eu vou tirar um pouquinho Pra gente ter um contraste legal Realce, deixa eu ver se eu tiro Acho que eu vou tirar assim Olha como o céu fica mais interessante assim, né? Ou se eu abrir tudo fica estourado, muito claro Então acho que eu vou um pouquinho aqui pra esquerda Que eu tenho em mente Colocar um ponto de luz quente aqui Então deixa eu tentar Já adiantar isso Nessa parte das configurações aqui A exposição eu vou deixar como tá O contraste também Claridade eu vou aumentar um tiquinho Pouca coisa Só pra eu ter um branco mais intenso aqui nas rochas Deixa eu ver se eu já faço aquele ponto de luz Ou se eu faço alguma coisa pra baixo Deixa eu dar uma corrigida na nitidez também Então eu vou colocar aqui uns 40 mais ou menos A máscara eu vou segurar com Eu vou clicar com o Alt pressionado aqui no meu teclado Um pouquinho pra direita Assim eu isolo somente as áreas que me interessam, né? Pra ser realçadas E eu não crio ruído no resto da foto E eu posso inclusive tirar um pouquinho de ruído aqui 15 na remoção de ruído de luminância Acho 15 também de cor Quase não tenho Afinal de contas meu ISO foi em 100 E essa é a principal configuração Que você pode fazer na tua câmera Na hora da captura Pra reduzir a quantidade de noise e ruído Nas suas fotos ISO baixo Vamos começar aqui então Aquela parte que eu tinha falado Eu vou pegar Aliás, antes disso Deixa eu ver as cores globais da foto Vou puxar pra direita aqui as cores Assim eu já ganho um pouquinho aqui de vibração Nos verdes E o azul do selge também fica um pouco melhor Então agora eu vou criar aqui Essa máscara radial Deixa eu resetar qualquer efeito aqui E vou fazer nessa parte aqui só da minha foto Puxar pra cá Aumentar a temperatura Então já como o sol se pôs naquele canto Eu consigo realçar esse efeito legal aqui Nessa porção da minha foto Então deixa eu tirar um pouquinho a qualidade Assim eu fico aquele efeito mais macio De sol, né? Aumentar a saturação um tiquinho também aqui Aí eu acabo Intensificando ainda mais Esse efeito que eu tô atingindo aqui agora Bacana Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer Realças eu vou aumentar um pouquinho Somas eu vou abrir também Um pouco Exposição vou deixar ela positiva também 0.1 Até mais 0.2 na verdade Os brancos também eu vou subir Acho que o branco eu vou deixar na verdade Não quero estourar aqui essa parte branca Inclusive se você clicar aqui em cima Você consegue ver Se alguma parte da tua foto tá estourada Ou seja, claro demais É o branco 100% branco, né? O que não é interessante Em momento algum na fotografia Que você tem uma região estourada Seja muito clara ou muito escura Então Já estamos ok Nessa parte Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui agora Eu acho que eu vou criar um ponto de luz aqui no centro Da minha foto Então ela tá bem escura Eu quero que Somente a parte central da foto Fique mais iluminada Então eu vou colocar aqui 0.3 Bastante claro Os reais eu vou aumentar também Somas um pouquinho Claridade também Ótimo Agora eu posso criar aqui Esse filtro Graduado aqui Quadrado, né? Então eu vou clicar aqui nesse quadradinho Vou clicar segurando o Shift Pra a linha ficar reta Pra mim ali E a parte de baixo aqui Eu quero que ela fique mais interessante E mais dramática Então eu vou aumentar aqui Bastante a claridade Vou reduzir aqui A exposição Deixar a foto mais escura Pra mim Aumentar os realces Também Somos eu vou diminuir Lembrando que eu quero uma foto Dramática, né? Uma foto artística Não quero um posto Tradicional ou convencional Eu quero fazer uma foto Um pouco mais artística Ok Aumentar a saturação Também aqui Contraste Vamos lá Eu vou tirar um pouco mais De exposição Então eu vou digitar aqui Manualmente mesmo Menos 0.4 Certo Aqui no céu Agora eu vou criar Uma máscara radial Novamente aqui Bem nesse cantinho aqui Deixa eu Deixar um pouco mais contrastado Tirar os realces Abrir um pouquinho as sombras Deixar um pouco mais azulado Ali em cima Pra gente ter esse contraste legal Aqui de quente e frio Inclusive eu vou aumentar Esse ponto aqui Eu vou criar uma outra máscara melhor Aqui embaixo Nessa região Eu vou aumentar o calor Então eu vou puxar mais pra direita Deixar mais iluminada Minha foto também Aumentar a claridade Os realces Diminuir um pouquinho as sombras Pra gente ir compensando Esses ajustes aqui, né? O ponto de luz aqui no centro Eu vou deixar ele mais forte Aí na ponto 4 Legal Vamos dar uma espiadinha Como a foto era antes E como ela tá agora Depois desses poucos ajustes Antes E depois Tá bem melhor já, né? Legal Agora acho que eu vou aumentar Um pouquinho a temperatura geral Da foto Eu vou colocar aqui Acho que uns 7.500 Beleza Eu vou aproximar aqui Quero iluminar um pouquinho Mais aqui A nossa modelo Então eu vou pincelar Por cima dela aqui Vou subir aqui A exposição 1.3 Realces também Sombras Ela fica um pouco mais Um pouco mais Aparente na minha foto Acho que fica legal assim Não quero aquele efeito De silhueta só Quero que fique um pouco mais Visível pra mim ali Agora deixa eu ver Se eu tiro Esse ajuste aqui de baixo Não sei se eu gostei dele ou não Eu vou deixar sem Na verdade Que ele acaba esticando Pra mim aqui Corrigindo na verdade Mas acho que a distorção Que a minha lente causou Fica melhor neste caso Então eu vou deixar assim mesmo Agora eu vou vir aqui Na curva De tons Essa parte aqui E vou Tuicar Vou configurar aqui Manualmente mais Alguns ajustes Então Vou abrir um tiquinho Os escuros As sombras também Os realces Deixa eu tirar um pouquinho Daquela região central Da foto E os claros Eu vou subir um pouco Beleza Tá ficando mais próximo Daquilo que eu gostaria Já a foto De novo Antes E depois Legal Agora a gente está quase Encerrando já Vou criar mais uma Múltima máscara aqui Uma redondinha aqui no centro Eu vou aquecer um pouco Aqui de novo Eu gosto de brincar bastante Como você deve ter percebido Já Com a quente e frio Acho que é uma É uma coisa bacana De você fazer com as suas fotos Criar essa separação De regiões quentes e frias É sempre uma boa ideia Eu acho que você pode testar Isso aí E averiguar Talvez a sua opinião Pode ser a mesma Ok Finalizando agora Uma última máscara Aqui embaixo Eu vou escurecer aqui Mais um pouquinho Vamos lá Beleza Deixa eu tirar aqui A claridade Para não ficar muito Muito forte Deixa eu ver Escureci demais Menos 0.5 Com o taxa Eu vou tirar um pouquinho também Fica um pouco mais macia Essa transição Vamos lá Menos 0.6 Ok Então eu acho que com isso Deixa eu tirar todos os pontinhos aqui da tela Com isso A gente já está 100% finalizado essa foto Vamos dar uma espiada de novo aqui Ela era assim E ficou assim O que a gente poderia fazer agora também Para ter até uma outra ideia Uma outra opção Seria criar uma cópia virtual dela E aplicar um preset Que a gente tem aqui Para poder ver como ficaria a foto Então o botão direito nela aqui Criar cópia virtual Então eu só vou abrir a saba da esquerda aqui Vou no pacote original De 61 presets Que a gente lançou Vamos ver Acho que com o empoeirado Vai ficar legal O empoeirado ficou bacana Tom mais de sepia Deixa eu pôr em tela cheia aqui Fica legal né Então se esse empoeirado Seria uma ideia Vamos ver se a gente acha algum outro Que pode ficar legal aqui O esquecido também costuma ficar bacana Legal também Tem bastante cores aqui A gente está vendo essas cores Todas Para fechar Vamos ver se a gente acha um último aqui Talvez de um outro pacote de presets Acho que eu vou abrir aqui O de fevereiro E vou pegar um que eu gosto bastante Que é esse salgado Que ele fica também Hiper bacana Esse tom meio metálico A gente pode pegar E se quiser aqui Deixar o preset um pouco mais adequado Para essa foto Abrindo aqui Compensando essas configurações Que já estavam salvas aqui Para satisfazer essa foto específica Porque o preset Nada mais é do que uma ideia De pós-processamento Que você tem Com o Clixo Auto Mouse A gente cria tudo Eu e o Rodrigo Esses presets As configurações todas E você pode replicar elas Na tua foto Clicando Nas opções Todas Então todo mês Tem um pacote novo Que a gente vem lançando Ou você pode pegar Esse pacote de 61 presets Que já é o mais completo Até então Então você pode ir lá Em www.presets.caradafoto.com.br Para ver todas essas opções De presets E já fazer o download Da tua preferida E começar a turbinar Tuas fotos Com um clique só Do mouse Maravilha Então esse foi o tutorial da vez Eu espero que você tenha Aproveitado aqui Alguma informação nova A gente sempre Tenta diversificar Os vídeos Pegando uma foto Um pouco diferente Seguindo uma linha De pós-processamento De vez em quando Mais conservadora Mais tradicional E de vez em quando Umas mais artísticas Mais inovadoras Porque fotografia É isso É uma arte Você tem plena liberdade Para fazer o que você Bem entender Com as suas próprias fotos Se você gostou do vídeo Já compartilha ele Com amigos teus E siga a gente No facebook No instagram No youtube No caradafoto.com.br Também você pode colocar Teu e-mail lá Para você receber Dicas especiais Que te mandam De vez em quando E eu acho que você Não quer de forma alguma Ficar sem ter acesso A elas na verdade E se você quiser Aprender fotografia Comigo e com o Rodrigo Na prática De uma forma direta Leve Rapidíssima Você pode ver Nossos cursos oficiais Em especial O curso Master de fotografia E pós-processamento Em caradafoto.com.br Barra master Você pode ver A apresentação Desse curso E entender Por que ele é Um verdadeiro Best-seller nacional Já com milhares E milhares De alunos Então eu vejo você Na semana que vem No próximo vídeo Um grande abraço Tchau E aí E aí Tchau